Um verdadeiro show de imagens de aves Alguns animais noturnos E uma das serpentes mais poderosas do Brasil Olá, eu sou Ednei Oliveira, seja muito bem-vindo ao meu canal O vídeo de hoje é um vídeo muito bacana Mais uma saída a campo que eu e minha esposa fizemos Fomos até as margens do Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul Fizemos imagens muito legais das aves do local Tivemos um encontro muito bacana com um tatupeba Que nos deixou filmar bem de pertinho E ainda teve um encontro com uma serpente Que deixou a minha esposa apavorada A minha esposa é acostumada a sair a campo E não tem medo de animais Mas essa serpente fez ela tremer na base Sem mais delongas, vamos para o vídeo Vem comigo Chegamos bem cedo Não demorou muito para encontrarmos as primeiras aves E as primeiras foram esse bando de garibaldi Esse macho pousado permite apreciar toda a beleza da ave A fêmea, como na maioria das espécies de aves É mais discreta, mas também é muito bonita O chorão pousado no galho voou rapidamente Esta é uma fêmea, mas não dá para afirmar de qual espécie Já que as fêmeas do gênero esporófila são todas muito parecidas Não demorou muito para vermos um curió cantando A curicaca real também apareceu Ave muito comum no sul do Rio Grande do Sul e no Pantanal A curicaca real também apareceu Chuvas recentes formaram lagoas temporárias E aqui um maçarico procura alimento A curuja mudou de local, mas continua atenta Então outro curió aparece Em uma das lagoas temporárias Os bentivis aproveitam para tentar capturar insetos A maior parte da região alaga com facilidade E as chuvas dos últimos dias Forçaram as serpentes a procurar áreas secas Neste dia visualizamos sete serpentes Mas só conseguimos filmar duas Esta é do gênero Eritrolamprus Que é um gênero que inclui as falsas corais E esta espécie habita áreas pantanosas e alagadas Este é um bando de caturritas É a primeira vez que eu avisto a espécie nesta região Já no final da tarde Um canário da terra canta E esta é uma pepira preta O sol vai se pondo colorindo a linda paisagem A noite vem chegando E a coruja buraqueira é a única ave ainda possível de se ver Ela continua no morão da cerca Já à noite flagramos morcegos se alimentando em um pé de caqui Depois uma grata surpresa Um lindo tatu peba jovem Nos deixou filmar bem de pertinho É um animal muito interessante Nos deixando filmar bem de perto Ele tentou iniciar um buraco Mas logo desistiu Ver este bichinho tão de perto foi muito legal É um mauruto cruzeiro É um mauruto cruzeiro É um mauruto cruzeiro Uma das mais perigosas serpentes do Brasil Depois de nos permitir fazer algumas imagens A serpente seguiu o seu caminho Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por assistir Não deixe de se inscrever no canal Se você não é inscrito Deixe seu comentário Deixe seu like para ajudar o canal E não perca o próximo vídeo Um abração e até lá